A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é uma verdadeira. É verdade? Se você não virá a casa, ele vai para você. Eu acredito em que eu vou ficar. Eu sei que eu vou ficar. Eu não vou esperar. Eu não acredito. Mesmo que você está mudando, é só que a Ana é a Ana. Tchau, tchau.